Música De braços abertos eu te espero, meu amor De braços abertos como Cristo o Redentor Já não suporto sofrer essa grande dor Sem teu carinho a minha vida é um horror Meu coração, meu coração Passe forte sem pressão E os teus olhos E os teus olhos E os teus olhos Eu te quero bem do céu Como Cristo o Redentor Eu te espero de braços abertos Música Já não suporto sofrer essa grande dor Em teu carinho a minha vida é um horror Meu coração Meu coração Passe forte sem pressão E os teus olhos E os teus olhos E os teus olhos Eu te quero, eu vejo o céu como Cristo o Redentor Eu te espero de braços abertos